Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e pessoal no vídeo de hoje estamos aqui pra fazer algo bem legal e bem bacana Então eu já peço pra vocês deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar a assinatificação e mandar o canal pra todos seus amiguinhos em apenas 3 segundos Bora lá, 1, 2, 3, conseguiu? Se conseguiu comentar a hashtag, consegui, pra mim saber quem de vocês aí é o Flash do YouTube, beleza pessoal? Lembrando que no vídeo de hoje a gente está aqui de Naruto porque iremos atrás de algo especial pro Natal, beleza? O Naruto está muito triste, está muito sozinho e tudo mais Então hoje eu me disponibilizei a ajudar o Naruto e a ser o Naruto feliz, vamos dizer assim, né? Como que a gente pode falar? Tipo, o Naruto está triste sozinho, então eu falei assim Vou ser o Naruto por um dia e vou ajudar o Naruto a ser feliz novamente, beleza? Então tipo assim, por que o Naruto está triste sozinho? Porque ele não tem ninguém galera, ninguém pra passar o Natal Então eu falei, vou ajudar ele a ser feliz achando uma pessoa, não é mesmo? Uma pessoa que o Naruto ame, é, acho que é isso, uma pessoa que o Naruto ame está por perto, beleza? Então vamos tentar encontrar, que nem a única pessoa que eu, que passou na minha cabeça assim Que ele vai estar feliz de verdade e tudo mais Que ele vai ser uma pessoa bem feliz, vamos dizer assim, no Natal É a, como que eu posso falar? É a Hinata, não é mesmo? Então, eu me disponibilizei a ajudar o Naruto a encontrar a Hinata Porém, tem um problema, né? Sempre tem um problema, né galera? Então, o que acontece é que a Hinata está sumida faz algum tempo E aí, eu preciso saber aonde que está esse sumiço dela Porque pra ajudar o Naruto, eu preciso saber pelo menos onde ela esteve no último dia que viram ela, não é mesmo? Então, eu fiz algumas bases de pesquisa Eu só estou tirando a neve aqui, pessoal Pra, pra mim conseguir ir pensando no que eu vou fazer, tá? Porque eu estou bem nervoso Então, o que acontece é que a última vez que viram ela Foi na pista, na montanha rusta, né? Na pista ali de trilho e tudo mais Então, eu vou ter que dar uma olhada Pra ver se eu consigo encontrar ela em algum lugar Ali perto, né? Porque se eu não encontrar ela Eu acho que a minha missão está praticamente impossível de ser executada Então, aí eu já entrego nas mãos do Naruto e falo Meu filho, você que se vira Eu já olho pro Naruto e já falo assim Meu filho, você que se vira, rapaz Eu não vou mais fazer nada não, beleza? Mas, vamos tentar ajudar ele da melhor maneira possível, né? Pronto, eu já tirei bastante neve Já consegui pensar, já consegui raciocinar Então, isso significa que a gente já pode começar E ir atrás, beleza? Então, vamos lá Que, como eu falei Deixa eu pegar esse kart aqui pra me ajudar Como eu falei, no lugar onde ela estava É na pista de trilhos, né? Mas, talvez, pode ser a de kart, né? Vou dar uma... Eita, tá sem gasolina Eu vou dar uma olhada Aqui, ó Vamos dar uma olhada na pista de kart Vamos dar uma volta aqui, ó Se vocês verem alguma coisa Vocês me avisem, beleza? Só tô vendo bebês Round 6 E pra cá Mais nada É Não tô vendo a redata Em lugar nenhum aqui na pista de kart Então, pode ser Que ela esteja na pista de trilho Como viram ela pela última vez, né? Aqui, ó Pista de... Oh, talvez ela esteja aqui, né? Não Ali é um round 6, ó Deve ser uma armadilha de round 6 Não consigo ver A Hinata é um porco ali É um narutinho aqui Bom, é bom Eu não tô encontrando nada, nada, nada Nenhuma pista da onde ela esteja Nenhuma pista aqui na cidade Da onde a Hinata esteja Outro narutinho Uou Eu não sei, mas Talvez esse narutinho Possa saber de alguma coisa É Eu acho que não Deixa eu colocar aqui E vamos voltar Vamos voltar lá pra cá E a gente vai pelo trilho aqui Um pouco mais lento Pra gente ver se a gente consegue Ver ela em algum lugar É... Então... Então vamos, né? Então vamos devagar Vamos lá É... Não tô vendo nada Vocês tão vendo? Vocês me avisam Se vocês... Vê alguma coisa Se vocês vê alguma coisa Vocês me avisam Olha só Parece que eu tenho nada nessa rua Nessa também não Ai, ai, ai Tá até me dando... Tá até me dando uma preguicinha já Deixa eu passar aqui Que o Naruto ficou bem na frente do negócio Né? O Narutinho Tá até me dando uma preguicinha Uma preguicinha Porque eu não consigo encontrar Ela em lugar nenhum Né? Não consigo encontrar em lugar nenhum Galera Onde será que essa Rinata Se meteu Vamos virar aqui Calma aí Igreja Ah Aqui Calma aí Aqui parece ser Um cemitério Rinata Meu Deus do céu Será que ela está presa aqui, galera? Presa não, né? Não é morta Parece que ela é um pouco perigosa Talvez, né? Sei lá Talvez Ela é um pouco Perigosa Talvez, talvez Vamos 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 devagar Vamos devagar Vamos tentar abrir Essa Aqui Bom E Consegui Primeira Aberta Segunda Que vamos tentar abrir Ela parece ser um pouquinho Perigosa Por toda essa Proteção que fizeram Aqui Bom Ela está aqui Deu para perceber Que pelo menos Ela está aqui, né? E está Não sei se está morta Ou se está viva Agora, né? Mas Mas parece que está mais viva Do que eu Olá, Rinata Tudo bem com você? Ah Naruto Você veio me salvar Eu não acredito nisso Narutinho Vamos Ai meu Deus do céu Abri errado É Eu não acredito nisso Naruto Que você veio me salvar Eu sou a Rinata De biquíni Apaixonada E estava esperando Por esse resgate Para que podemos Ser feliz novamente Bom, Rinata Eu não sou bem Quem você está pensando Você deve estar pensando Que eu sou o O Naruto Verdadeiro Mas não Eu me vesti Para fazer Com que o Naruto Verdadeiro Tenha um Natal Feliz, né? Então Basicamente Eu Eu não sou O verdadeiro Eu não sou Verdadeiro Eu sou um Falsificado Que está tentando Encontrar A Rinata Verdadeira Para fazer com que O Natal Do Naruto Verdadeiro Seja Feliz Ah, então Você encontrou Me leve a ele Ou Eu vou ficar Apaixonado Por você mesmo Pelo Falsificado Ah, tá Beleza Tá A gente vai A gente vai Pensar mais Sobre esse assunto Beleza E eu Espero Que a gente Consiga Entrar em um acordo Beleza A Rinata Eu vou lá Avisar para o Naruto Que eu encontrei A Rinata dele E tudo mais E Vamos ver Qual a reação Dele Né, galera? A gente vai Precisar Uh Uh Tá para ele Eu só não sei Se vai ser Muito Feliz Ou um pouco Triste Para o Naruto Né? Mas acredito Que seja Um pouco Feliz Melhor do que Passar o Natal Sozinho É passar o Natal Com alguém Que ele goste Mesmo que ele Possa estar Brigado Com a Rinata E tudo mais Mas eu acho Que eles Podem Se entender E ser um casal Feliz Novamente Né, galera? Então Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Se gostou Deixa o seu like Assina o canal Aí Se inscreve No canal Até o próximo vídeo Falou E tchau Tchau